Então pessoal, depois de muito tempo voltamos com grandes novidades, eu tenho muita coisa para falar para vocês em relação ao canal. Como vocês notaram, aqui o ambiente mudou, o cenário mudou, porque o canal agora está mudando para, como vocês viram, chutando balde. Então o canal Mentaltech, que era o canal que vocês conheciam, é um apoiador hoje, é uma agência de design, então ele vai apoiar o canal chutando balde, que é isso que vocês estão vendo. Mas tem um canal com muitas novidades, muitas variedades, notícias, sugestões de seriado, vamos continuar os tutoriais, os cursos gratuitos, vocês têm aqui em cima no card o curso de Photoshop para fotógrafos. E não é somente para fotógrafos, para quem curte Photoshop, imagem, edição de imagem, fotografia, vocês tenham uma olhada, se não me engano, 50 aulas completas de um curso top. E também tem um curso de diagramação, para quem quer fazer um livro, um álbum de fotografias, ou qualquer outra coisa, que envolva muitas páginas, tem um curso completo de Adobe InDesign, também estou deixando o card aqui em cima para vocês terem molhado. E está em andamento o curso de HTML, agora vai ter nessa semana a aula 10 do curso, tudo em apoio com a Mentaltech. Então se vocês verem uma capinha bonitinha aqui nos vídeos, é vídeos de cursos da Mentaltech que está apoiando o canal Chutando Balde. Mas também teve vários outros quadros no canal Mentaltech que vão continuar, um pouco mais raros, mas vão continuar como, por exemplo, Nerds Também Come, receitas que não vão nenhum derivado animal. E para quem curte essa pegada de vegetariano e vegano, vale a pena, receitas bem saudáveis. Então dá uma olhada, vai continuar aí, um pouco de receitas, mas o nosso grande foco será experiências e dicas de tecnologia, design e muitas outras coisas. Vocês vão ver, por exemplo, além do curso de HTML, continuar a saga do Espelho Inteligente. Será que funcionou? Será que vai funcionar? Como é que vai ser? Muitas experiências serão feitas e vai ser meio frustrante, vai ser frustrante. A Mel continua aqui como nossa assistente. No próximo vídeo que vocês vão ver, até de dicas de seriados, ela está aqui presente, me apoiando aqui no canal Chutando Balde. Vai ter também um outro vídeo de tutorial explicando como acender a lâmpada de qualquer cômodo de vocês, seja uma sala, que eu vou acender a luz da sala usando o celular. Para isso, eu vou recomendar alguns canais que ensinam como programar o Arduino, que é a plataforma que eu vou usar. E também, o que eu fiz ali para conseguir fazer esta proeza? Eu vou fazer, em tempo real, com vocês, essa experiência de início até o fim. Programar o Arduino, capturar direitinho aqui a mesa e mostrar para vocês tudo o que eu usei, inclusive os custos, quanto custa, tudo. Vai ser uma experiência bem legal. Além do Espelho Inteligente, que está em andamento, a Sperry P, do nosso amigo Jefferson. Um grande abraço, Jefferson. Então, doações são bem-vindas e ele olhou o canal e viu o que eu estava precisando. Eu ia adaptar no projeto inicial um celular para fazer o Espelho Inteligente. E o Jefferson tinha um Raspberry Pi parado, que é a plataformazinha de programação. E eu vou mostrar, inclusive, nos próximos vídeos também, testar ele. E o Jefferson, quando me deu, falou, olha, Valtinho, eu não sei se funciona essa placa, não está sem fonte e tudo mais. Então, eu vou usar uma fonte de celular que eu tenho parada aqui para ver se vai funcionar. Vou mostrar para vocês desde o início da instalação que eu fiz. Eu vou testar ela, inclusive, com uma interface que vocês podem usar para jogar jogos de Super NES antigo. Ele cria uma espécie de plataforma de jogos bem legal. Então, eu vou testar nisso e depois vou tentar instalar o Espelho Inteligente no Raspberry Pi. Grande abraço, Jefferson. Obrigado por essa doação. Será muito bem utilizada no nosso canal e nas nossas experiências. Então, aguardem que são muitas mudanças, muitos vídeos virão com muitas novidades envolvendo tecnologia, design, música e muitas outras coisas. Para quem curte tudo isso, espero que gostem, recomendem, se inscrevam, que o maior apoiador, na verdade, são vocês. Grande abraço e até os próximos vídeos. Fui!